A EMATER aderiu à Campanha do Agasalho 2023. A EMATER Gaúcha realizou essa semana o ato de adesão à Campanha do Agasalho do Governo do Estado. Além da presidente da EMATER, Mara Safeld, do diretor técnico, Claudinei Baldissera, e da diretora administrativa em exercício, Lenise Pantaleão dos Santos, estiveram presentes na cerimônia o chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Marcos Lima, e o secretário estadual de Assistência Social, Beto Fontenel. É um momento muito gratificante. A EMATER tem uma presença nos municípios, está presente em quase todos os nossos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, e é um braço social do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente está aqui hoje no lançamento de uma campanha de adesão à Gasalho, liderada pela EMATER, aderindo à Campanha do Agasalho do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem certeza que nós vamos chegar a muitas pessoas que vão exercer a solidariedade, vão até o escritório da EMATER, vão fazer a sua doação, e isso vai refletir que as pessoas tenham o seu agasalho, possam estar aquecidas. O nosso Estado é um Estado em que o inverno é muito rigoroso, e nós precisamos do exercício da solidariedade. E nada melhor do que a gente ter a EMATER como parceira nesse processo, que é ter um braço social, tem a sua digital no social do nosso Estado do Rio Grande do Sul. No evento, foram arrecadados agasalhos, roupas, calçados e cobertores, que serão destinados às famílias carentes através dos escritórios municipais da EMATER. Os índices que eles nos mostram de deficiência, não só de alimentos, mas de vestimenta, de moradia, a gente pode fazer a nossa parte. E isso é que é importante nesse trabalho, nesse lançamento hoje, mostrando mais uma vez que a nossa assistência é rural social. Essa importância que a EMATER tem dentro de todas essas comunidades, dos 497 municípios que tem no Rio Grande do Sul, e que nós estamos lá todos os dias, no dia a dia. E lindo que vai ser em cada município a gente fazer, recolher, não só com os nossos colegas, mas fazer a campanha dentro do município, onde a gente pode deixar ir aquelas roupas que podem aquecer a alma e o corpo de muitas outras pessoas. A adesão da campanha, que tem como lema a frase Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa, ocorreu num auditório da EMATER e contou com a apresentação da música tema Vou Deixar Que Você Se Vá, da banda Gaúcha Nenhum De Nós, interpretada pelos colegas da instituição para embalar o início das doações. Deixar Que Você Se Vá, da banda Gaúcha Nenhum De Nós,